O tempo passa e eu aqui pensando Fazendo coisa só pra não lembrar Que você mora em outra cidade Em outro lugar Sinto saudades, pego o telefone Pra pelo menos ouvir sua voz Assim a gente encurta essa estrada Que existe entre nós O nosso amor não cabe dentro de um fim de semana Só dois dias pra te ver Não sei se você sabe Mas eu faço os outros cinco Com saudade de você O nosso amor não cabe dentro de um fim de semana Só dois dias pra te ver Não sei se você sabe Mas eu faço os outros cinco Com saudade de você A cada vez que você vai embora Levo uma parte de mim com você Deixando a outra que fica comigo Sem razão de ser E quando eu saio andando pela rua Cada caminho que eu fiz com você Parece agora Uma estrada vazia Que existe em dizer O nosso amor não cabe dentro de um fim de semana Só dois dias pra te ver Não sei se você sabe Mas eu faço os outros cinco Com saudade de você O nosso amor não cabe dentro de um fim de semana Só dois dias pra te ver Não sei se você sabe Mas eu faço os outros cinco Com saudade de você O nosso amor não cabe dentro de um fim de semana Só dois dias pra te ver Não sei se você sabe Mas eu faço os outros cinco Com saudade de você O nosso amor não cabe dentro de um fim de semana Só dois dias pra te ver Não sei se você sabe Mas eu faço os outros cinco Com saudade de você O nosso amor não cabe dentro de um fim de semana Só dois dias pra te ver Não sei se você sabe Mas eu faço os outros cinco Com saudade de você Não sei se você sabe